Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos, novidades e concepts também bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabes, você ganha desconto na compra do seu produto Então confere lá o site deles, eu garanto que você vai gostar de alguns modelos Afinal, tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É essa concept postada lá no Reddit pelo usuário chamado FG96 Ele colocou nessa imagem uma sugestão de mudança para o uso das deltas de dragão Tipo assim, todo mundo tá ligado que no passe de batalha dessa temporada Lançou a Asa Delta de bomba atômica Asa Delta da Tenitina Que você consegue montar em cima dela Ou seja, uma mecânica totalmente nova lançada nessa temporada Então por que não colocar essa nova mecânica Que você consegue montar em cima da Asa Delta Em Asa Deltas antigas também Como por exemplo, as Asa Deltas de dragão Eu acho que fará muito mais sentido Será muito mais maneiro Se você pudesse montar em cima de um dragão Aí que é uma Asa Delta no jogo, tá ligado? Como mostra na imagem Asa Delta de dragão do cavaleiro Que fez parte do passe e batalha da temporada X E também Asa Delta de dragão da Valquira Eu acho que seria muito maneiro de verdade Se eles fizessem essa mudança, né? Só que claro, apenas uma sugestão Mesmo assim, se você tem algumas deltas de dragão na conta Deixe nos comentários Se você gostaria ou não de ver essa mudança Chegando no futuro do jogo E um assunto muito interessante que eu separei nesse vídeo É uma notícia super boa mesmo Pra quem joga no Xbox Nessa última semana Muitas pessoas que jogam no Xbox Receberam R$19 totalmente de graça Pra gastar no Fortnite Exatamente E eu quero agradecer ao usuário do Twitter Chamado Pereira Ele me mandou essa imagem aqui, né? Tamo junto, maninho Olhem só a mensagem que ele recebeu A temporada 2 do Fortnite chegou Para comemorar Aqui tem um cartão de oferta de R$19 Que você pode gastar em V-Bucks Ou em qualquer outra coisa na loja Resgate o teu cartão de oferta no console Até o dia 30 de junho E claro que não foi somente esse cara Que recebeu essa mensagem Como dá pra ver na tela Muitos outros jogadores Também receberam R$19 totalmente grátis Pra gastar dentro do jogo Só que lembrando Isso é somente pra quem joga no Xbox Só que de acordo com informações Aparentemente a promoção É limitada para os jogadores Que tem a Xbox Live Gold Então se você não tem a Xbox Live Gold Pelo jeito Você não recebe essa grana de graça Mesmo assim Uma notícia muito legal Então se você joga no Xbox Dá uma conferida Se você recebeu ou não Mesmo essa mensagem aí Afinal é grana de graça Pra gastar dentro do jogo E R$19 não é pouca coisa não Tipo assim O pacote mais barato da loja de V-Bucks Se eu não me engano é R$31 Mas você pode comprar pacotes de graça na loja Como por exemplo O pacote da Iris Que custa R$15 Você pode comprar de graça Com essa grana que você recebeu Então se você joga no Xbox Como eu falei Dá uma conferida Se você recebeu mesmo essa mensagem Ou não Afinal é uma parada muito muito boa De graça né E manos olhem só Outro assunto que eu quero comentar Com vocês nesse vídeo É esse post publicado no Reddit Que tem relação com o dia 1º de abril Como eu já comentei no canal Recentemente com vocês Quarta-feira da próxima semana É o dia 1º de abril E todo mundo sabe Que é o dia da mentira Dia das trollagens Brincadeiras E tudo mais E no ano passado Muitas pessoas da comunidade Ficaram decepcionadas com o Epic Games Já que eles não prepararam Nada de trollagem Nesse dia aí no jogo Então eu acho que Nesse ano sim Isso vai acontecer Que agora na quarta-feira Dia 1º de abril Vai ter uma trollagem Colocada no Fortnite Não sei que tipo de trollagem Eles podem colocar Mas uma sugestão De trollagem muito legal Foi esse post publicado Pelo usuário O Jay Walker Lá no Reddit Olhem só o que ele escreveu Que será muito bacana Se no dia 1º de abril Eles tirassem todas as armas E veículos do cofre Todos os itens basicamente E estarão disponíveis Numa partida Pra você jogar Imaginem só o caos Que isso ia ser E sinceramente Eu achei uma sugestão De trollagem muito Muito legal Todo mundo tá ligado Que muitos itens Já foram lançados No Fortnite Desde o início Do Battle Royale Então no dia 1º de abril Uma trollagem muito bacana Será uma partida Com todos os itens Disponíveis E todos os veículos também Então nessa partida Ia ter o quad a jato O avião Bola do hamster Carrinho de compras Ia ter o míssil telegado O lançador quádruplo Ia ter também o zapo Uma arma super rara Que pouquíssimas pessoas jogaram Ia ser um negócio Muito, muito louco Com certeza E um lado muito positivo Dessa possível trollagem É que será muito fácil Para Epic Games Colocar nos modos casuais Todos os itens disponíveis Pelo menos eu acho Já que desde 2017 Quando o Fortnite Battle Royale Foi lançado Todos os itens lançados Ainda se encontram Dentro dos arquivos Do jogo até hoje Então eu acredito Que será muito fácil Para Epic Colocar nos modos casuais Todos os itens disponíveis E se por algum acaso Você não gosta De modo diferenciado Não gosta Desse tipo de trollagem Os modos Competivos Como Arena Não seriam alterados Não seriam alterados Essa trollagem Seria colocada apenas Nos modos casuais Solo, dupla, esquadrão E equipe tumulto Então você não é Se prejudicado quanto a isso E sendo bem sincero com vocês Eu achei essa ideia De trollagem muito legal E se você por algum acaso Não gostasse desse modo Com todas as armas disponíveis Você poderia esperar Que no dia seguinte Dia 2 de abril Tudo ia voltar ao normal Essa trollagem É claro Só iria ser colocada No jogo No dia 1 de abril Uma vez por ano E eu concordo Que nesse dia Da mentira Dia de trollagem Tem que ser colocado No Fortnite Uma trollagem Por parte da Epic Porque eu conheço Muitos jogos Que eles fazem trollagens Eventos Dia 1 de abril E sempre dá muito certo Eu acho que no Fortnite Não seria diferente Mesmo assim Deixe embaixo Nos comentários Se você acha Que essa trollagem É dos modos padrões Terem todas as armas Disponíveis Seria legal Para ser colocado No dia 1 de abril E se você tem outra ideia De trollagem Fica à vontade Para deixar nos comentários Também, ok? E manos, olhem só Todo mundo está ligado Que no mapa Dessa nova temporada 5 locais Locais nomeados Que são os locais Dos agentes Desse passe de batalha O local do Midas A agência A gruta Que é o local do Brutus O miausco Tem o iate A tenitina Tem a plataforma E a sky Tem o tubarão E nesses 5 locais Todo mundo sabe Também que vocês encontram As armas míticas De cada um deles Só que eu não sei Se vocês perceberam Tem um detalhe Muito interessante É que a metralhadora De tambor mítica Do Midas Sempre está da cor dourada Você sempre encontra ela Na agência E ela sempre está com o Midas E por conta Do seu toque de ouro Seu poder especial Que transforma armas E veículos em ouro A metralhadora Tambor mítica dele Sempre está da cor dourada Então se você pega Essa metralhadora Tambor na sua partida Ela nunca vai estar De outra cor Independente Do envelopamento Que você está utilizando Só que uma coisa Muito da hora Descoberta recentemente É que se você está usando A skin do agente Do caos na partida E você pegar A metralhadora Tambor mítica do Midas Ela muda de cor Não fica mais Da cor dourada Ela fica da cor Do envelopamento Que você está usando Exatamente Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver A arma mítica do Midas Não fica da cor dourada Nas mãos Do agente do caos E quem acompanha As teorias do canal Sabe que o agente do caos Ele tem um grande envolvimento Com a história do jogo Nesse capítulo 2 Já que tudo indica Que ele é o líder Da organização da sombra E o Midas É o líder Da organização espectro Então será que o agente Do caos tem esse poder De ignorar A cor dourada Da arma mítica do Midas Mano sinceramente Eu acharei que isso Seria muito legal Se fosse verdade Só que infelizmente Não é verdade Eu dei uma olhada Nos comentários desse vídeo E na verdade Se trata apenas De um bug Que é por conta Desse envelopamento Que o cara usou no vídeo Não tem nada a ver Com o agente do caos Esse envelopamento Por algum motivo Ele fica acima Da cor dourada Da metralhadora Tambor mítica do Midas De qualquer forma Achei uma parada Muito legal Para ser comentada Aqui no vídeo Se fosse verdade Sinceramente Seria uma parada Muito bacana Sendo colocada E pela Epic Games Dentro do jogo E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É voltado Ao modo competitivo Mas é uma parada Muito bacana De novo tipo De campeonato Que lançou no jogo Nessa última semana Que eu acabei esquecendo De comentar aqui no canal Mas eu vou falar agora Aqui com vocês Que é o campeonato diário Do modo duplas Nessa última semana Lançou esse novo tipo De campeonato Que acontece todo dia Às 3 horas da tarde No horário de Brasília E ele vai durar Até o dia 30 de abril Então até o mês que vem Finalzinho do mês que vem Vai ter esse campeonato Todo dia Que tem recompensas Muito bacanas Para o primeiro colocado Olhem só o que diz aqui Na nova série de torneios A dupla vencedora do dia Recebe um prêmio Em dinheiro Apenas a melhor dupla É premiada Então jogue pelo primeiro lugar Então manos Vão ter vários campeonatos Como esse Como eu falei É todo dia Até o final do mês que vem E somente a dupla Que fica na primeira colocação De cada servidor Consegue a premiação Que no caso É de 750 dólares O que é muita Muita coisa Já que é para apenas Duas pessoas Então se você joga bastante Modo Arena Com o seu amigo Você joga muito bem Chame ele todo dia Até o final do mês que vem Vão ter vários torneios Quem sabe Você consiga uma premiação Muito bacana A pontuação é a seguinte Vitória Royale 7 pontos Top 3 4 pontos Top 6 2 pontos Top 10 1 ponto Top 15 1 ponto 21 1 ponto E top 28 1 ponto também E cada eliminação Mais 1 ponto Para sua dupla Então é uma parada Muito bacana Se você gosta muito De modo competitivo Tente aproveitar Esse campeonato Já que tem premiações Muito bacanas E vai durar até o final Do mês que vem Não perca essa chance De conseguir uma grana Bem significativa mesmo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da sugestão De ser colocada Uma trollagem No dia 1º de abril Nos modos casuais Colocar todos os itens Disponíveis nas partidas Sinceramente eu gostei Demais dessa ideia Eu me empolguei bastante Eu estou esperando muito Que a Epic Games Faça uma trollagem No dia 1º de abril É muito bacana Só que como eu falei Apenas uma sugestão Deixe nos comentários A sua opinião Sobre o assunto E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Para aquele seu amigo Que joga no Xbox Para ele ficar ligado E quem sabe Ele conseguiu R$19 gratuitos Para gastar no Fortnite Caso ele não ouviu A mensagem Que eu falei Aqui no começo Desse vídeo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui